Hoje a ideia filosófica tem entrado muito no nosso meio, eu até faço menção a um vídeo público que girou nas mídias sociais do filho do pastor Bullion, que também é pastor, onde ele falou que não existe evidência nas escrituras que no céu tem sábado. Bom, é uma alegria estar aqui também com os meus queridos colegas de trabalho, querido Dantas, querido Kleber, e penso que esse texto inicial já nos diz muita coisa, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra tem poder. João 1,1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sabemos que o verbo é a palavra, e esse verbo é Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim, de forma alguma, será enganado. Interessante que esse texto foi muito bem aplicado aqui na lição, dentro da temática da semana, os últimos enganos de Satanás, porque na verdade, sem a palavra, que é um guia infalível, não existe segurança contra os enganos de Satanás. Eu acho que poderíamos falar a lição inteira somente nessa perspectiva, da importância da palavra, quer seja a Bíblia, quer seja o espírito de profecia, para a proteção do povo de Deus nos últimos dias. Eu me recordo de um documentário que certa vez assisti, em que um grupo de expedicionários tentaram subir o Everest, e todos conhecem muito bem que esse monte, o Everest é perigosíssimo, e eles tomaram um outro caminho, não o caminho convencional, um caminho mais complexo, entretanto tinha um mapa, eles estavam ali sendo guiados por um mapa, e começaram a viagem, prenderam ali a expedição, e aconteceu algo que eles perderam esse mapa, era uma expedição aproximadamente de 12 pessoas, os 12 morreram, porque tomaram caminhos diferentes, caíram em precipícios, morreram congelados, ou seja, quando eles perderam o mapa, foi sentença de morte para cada um deles. O mesmo acontece conosco hoje, se nós perdermos o mapa, que é a palavra de Deus, certamente estaremos perdidos. Hoje, a ideia filosófica tem entrado muito no nosso meio, eu até passo menção a um vídeo público, que girou nas mídias sociais, do filho do pastor Bullion, que também é pastor, onde ele falou que não existe evidência nas escrituras que no céu tem sábado, ou que vai se guardar sábado no céu. Bom, a Bíblia é demasiado clara em dizer que no céu vamos guardar o sábado, Ellen White diz que a lei de Deus no céu foi adaptada para nós, e o conflito existente no céu em torno da lei de Deus, mensagens escolhidas do Oluí 1, páginas 216, foi transferida para a terra. Ou seja, o caminho a Cristo 23, o fundamento do trono de Deus é a lei, quer seja no céu, quer seja na terra. Então, quando Satanás inspira pessoas, e digo agora no âmbito geral, para lançar descrédito nas escrituras, nós estamos colocando pessoas no caminho da perdição. santificam-os, na verdade, a tua palavra é verdade, ou seja, é impossível existir santidade sem existir o fiel cumprimento da palavra. IAG, juntos avançaremos.